Música Tá, eu particularmente não sou alguém pessimista, eu não acho que pessimismo é um caminho legal pra quem é professor, eu acho o oposto. Não que a gente tem que ser um otimista ingênuo, mas a gente não pode ser um pessimista. Porém, eu comecei a me perguntar esses dias o que seria efetivamente um fim do mundo confirmado no contexto brasileiro. E aí eu vou me dar permissão de poder brincar um pouco com essa situação, apesar de saber que ela é trágica e desumana e absurda. Covid, pandemia, quarentena, crise econômica, crise na bolsa, crise no petróleo, desemprego estrutural, a gente tá vivendo um caos geral. Mas vale a pena a gente pensar, num primeiro momento nesse vídeo de hoje, é o que seria o fim do mundo no Brasil. E aí eu vou fazer alusão ao que é quando o Titanic bate no iceberg. Tá o Leonardo DiCaprio lá com a outra atriz que não lembra o nome, assim, cantando, o amor é lindo, daqui a pouco... Bate no iceberg e a galera se liga que o barco vai afundar, vai dar merda. Salve quem puder, quem é de Aravip já pula nos barcos, quem é povão não vai ter barco, morre aí, afunda junto. E dá o caos, a elite subindo nos barquinhos, achando que estão salvos, né? Tipo o que acontece no Brasil, como em São Paulo e Rio de Janeiro, que tem rico que tá pegando jatinho particular com equipe particular de saúde pra fugir da região, mas mantém a postura dizendo que trabalhador tem que trabalhar normal e viva a economia. Não vou me esquecer disso, a hipocrisia da nossa elite burguesa covarde brasileira. E uma cena que é emblemática no Titanic que eu gosto de exemplificar, me parece que a gente é bem Titanic aqui no Brasil. A gente não quer ver até a merda pegar e quando bate a gente acha que tá todo mundo no mesmo barco, mas não tá. Os ricos podem com dinheiro ir pra outro país, a classe média também muitas vezes foge do Brasil e quem fica aqui é o trabalhador, é a nós, a classe operária, a galera que mora nas comunidades, que não tem nem pra onde ir, nem tem o que comer e vai ficar sozinha, tentando conviver com umas figuras absurdas como essas do presidente e seu conjunto de ministros malucos. Mas tem uma cena do Titanic quando a galera tá subindo nos barcos, aquela confusão, tá a orquestra que segue tocando. E eu fico pensando que tem um vídeo muito bom, que é um shopping em Santa Catarina, que a gente tá no meio da pandemia, um inferno, os leitos já super ocupados lá naquela região, e de repente um shopping abre as portas com os vendedores aplaudindo de máscara e luva. E um monte de gente de grupo de risco entrando no shopping de máscara, idoso, criança, gestante, e um tocador de jazz, sem máscara, obviamente, fazendo uma apresentação musical enquanto a galera entra. Essa cena pra mim é Titanic na certa, não tem como não comparar, e eu traria mais alguns dados. Olha o que é a representação dessa cena, que ela representaria muito bem o fim do mundo no contexto brasileiro. Alguns, com certeza, iriam fazer muito meme e muita piada do próprio fim do mundo no contexto brasileiro. A gente ia rir, achar muito engraçado esses memes do fim do mundo. Alguns iam correr no supermercado e comprar quilos e quilos de papel higiênico, porque afinal de contas o mundo vai acabar, e essa galera precisa sair no banheiro, né? Alguns iam comprar muito álcool gel, porque esse mundo vai acabar, deixa eu manter o meu estoque de álcool gel pra pandemia. Outros iriam fazer festa. Muitos iam beber até cair. Iam se achar divertidíssimo na primeira fase da bebida, que o mundo ia acabar. Nesse quadro de fim do mundo anunciado, imaginem o que seria a classe política, o que eles iriam fazer. Imaginem vocês, e aí eu não vou dizer, imaginem vocês o que seria a postura do atual presidente da república e seus ministros. Ah! Vai acabar aí, tu quer que eu faça o quê? Tu quer que eu seja o quê, ó? Estradamos, tá ok? Outros ministros, como a nossa da cultura, sentada cheia, com cuchéis de gardenal, dizendo assim, que maravilha o fim do mundo, e ela cantar uma musiquinha aí, o que você faria se só te faltasse esse dia. Ia achar maravilhoso, rindo, ia dar peti, porque o repórter fez uma pergunta pra ela, o que ela ia fazer com a cultura. O ministro da educação ia cometer um monte de erros de português, porque ele ia escrever com pressa no Twitter dele, saudando, dizendo que a culpa do fim do mundo é coisa de comunistas do PT. A galera da escola sem partido iria correr fazer vídeo junto com a galera do MBL, dizendo que tudo isso é culpa da esquerda, do lulapetismo, e que Cuba ia acabar o mundo primeiro, e Miami ia acabar por último, então todo mundo pra Miami. Muita gente, muita burguesia desse país, ou que se acha burguês, que tem um celta parcelado em 30 vezes, iria pro Paraguai comprar muamba pra tentar revender aqui pros seus amigos, dizendo que é produto oficial. Muitos outros que tem grana iriam fugir pra algum lugar, gastar tudo que tinham, perceber que não tem sentido nenhum de vida, e ia culpar o governo e os políticos, porque a sua vida acabou e eles torraram todo o dinheiro. E o que é mais legal, o que eu acho que é mais salutar, seria o que seria a postura da classe trabalhadora no fim do mundo. Eu não tenho dúvida que muitos iam tornar consciente o quanto a sua vida de trabalho perdeu sentido, e nunca teve sentido, e começaria a buscar uma outra filosofia de vida, e uma outra postura. O fim do mundo talvez fosse o maior impulsionador de consciência de classe desse país. Mas, olha que legal, a maior impulsão de reflexão, de humanização e de outros sentidos de existência viria da classe trabalhadora, viria da periferia, viria dos negros e das mulheres desse país. Do público LGBT, com certeza não viria dos heteronormativos, dos machos que se dizem provedores, que usam óculos escuros e ficam apoiando outro homem, e ficam se opondo homossexual, achando que isso vai tornar eles mais machos, não viria da burguesia, e muito menos da classe política hegemônica. Viria da classe trabalhadora as reflexões mais incríveis de um fim do mundo anunciado. Querem apostar? Eu não apostaria, porque eu tenho grande chance de vencer, e de confirmar grande parte dessas previsões. Brincadeiras à parte, é óbvio que, com essa análise que eu estou fazendo aqui, eu não estou usando conhecimento científico, afinal de contas, conhecimento científico não serve para fazer previsão, mas para tornar extremamente irônico, qual é a postura de algumas classes, de alguns setores de poder da sociedade, que num momento de maior dificuldade que a gente vive, são os primeiros a se calar e terceirizar a responsabilidade. Quando vocês forem votar, quando vocês forem criticar a realidade, não esqueçam, primeiro, da postura da classe política, em um período de pandemia, não esqueçam de como os empresários, ou são forçados pelo próprio modelo econômico que a gente vive, ou são defensores da desumanização da classe trabalhadora, e empurrar milhões de pessoas de transporte coletivo, para morrer de Covid, para eles não terem prejuízo na sua administração capitalista moderna. E não viria da classe dominante, e muito menos dos homens brancos, velhos e heterossexuais. O que eu acho que é mais bacana, e que eu fecho o vídeo de hoje, deixando um gancho para um vídeo futuro, é que em algum momento que acontecer uma revolução efetiva, gradativa, que já está em curso nesse país, vai vir da classe trabalhadora, da periferia, dos negros, das mulheres, e de todos os que habitam o universo LGBTQ, que estão buscando uma justiça social nesse país. Para mim, a revolução vem deles. E aí que é o grande lance. E se o fim do mundo fosse alarmado e não se realizasse, quais as consequências e quais setores da sociedade seriam impulsionadoras de um novo mundo, dentro de uma nova sociedade. Eu joguei minhas fichas num lugar aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Vocês estão no canal certo! Senso comum!